. 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 também, e o pessoal do Bonfim que nos acompanha sempre também e sempre nos dá o feedback a respeito do nosso trabalho aqui. Obrigado a todos que têm esse carinho por mim lá no bairro do Bonfim, que é onde a gente mora também. Matheus, estamos conversando aqui sobre a guerra da Síria, esse contexto histórico, econômico que envolve esse conflito que extrapola as fronteiras do do país, extrapola as fronteiras do Oriente Médio e reflete no mundo existe uma crise aí dos refugiados, que as pessoas com medo da guerra, vítimas da guerra, fogem da Síria e vão para onde? Então André na mídia, na mídia nacional, internacional, o que mais a gente escuta falar é sobre o recebimento dos refugiados na Europa. Porém os países que mais recebem os sírios que saem fugindo da guerra, do conflito são os países que fazem fronteira com a própria Síria que seria principalmente a Turquia a Jordânia enfim, a Líbia, são países ali que estão próximos de uma maneira geograficamente do território sírio porém aí André a gente entra numa questão relacionada à estrutura econômica, estrutura física desses países para receber essa quantidade de gente né por exemplo, a Turquia é o país que mais recebe refugiados sírios no mundo eles recebem cerca de eles receberam cerca de 2 milhões de refugiados desde o começo da guerra até os dias atuais ou seja, é muita gente 2 milhões de pessoas são muitas pessoas que chegam e essas pessoas chegam precisam de trabalho precisam de um lugar para morar e a maioria desses países ou melhor, todos esses países não possuem condições não possuem programas estruturas do governo para receber essa quantidade de gente entende? outro exemplo a Líbia é um país que cerca de 25% da população do país são refugiados sírios então é muita gente então é por esse grande recebimento dessas pessoas que chegam praticamente sem nada nos países essas nações acabam tendo que dificultar a entrada dos sírios e isso é o que está acontecendo agora não só nesses países do Oriente Médio mas também na Europa então eles criam de certa forma barreiras para essas pessoas chegarem como visto enfim diversas formas que eles encontraram de minar a chegada desse povo nos seus territórios e essa falta de estrutura falta de condições tanto na Europa por causa da Grécia da Itália quanto aí nos próprios países vizinhos da Síria acabam gerando outros tipos de situações como a questão de preconceito a xenofobia Exatamente principalmente na Europa se a gente for analisar culturalmente eles são muito diferentes dos sírios então por exemplo existe um debate hoje em dia muito grande na Europa a respeito do recebimento dos tipos de jaz e como essas pessoas teriam que se comportar na Europa então por exemplo na Suíça houve o debate a respeito da proibição do uso do rijado que é aquele adereço que as mulheres muçulmanas usam para tampar a parte do rosto e o cabelo e eu particularmente acredito que isso é errado porque você recebe essas pessoas e as pessoas trazem consigo a sua própria cultura então você fazer esse adereço de que o rijado ou qualquer item do islamismo se associa ao terrorismo é um erro muito grande é um erro muito feio até porque não existe uma ligação assim concreta do terrorismo e do islamismo claro que existe aí as pessoas extremistas o próprio Estado Islâmico são extremistas aí sim mas você pegar e analisar como um todo que todos os muçulmanos todo praticante da religião islâmica é um terrorista aí a gente está aí no caminho errado e é o que está acontecendo algumas vezes em alguns países europeus não só europeus a gente vê que também na América do Sul o nosso país também no Brasil que recebe também esse pessoal que está chegando aqui infelizmente a gente acaba assistindo registros assim como os haitianos também que fugiram das más condições do país lá tem enfrentado aqui sim situações de preconceito de perseguição em nosso país acontece isso acontece o Brasil em relação aos refugiados títulos assume um papel secundário se a gente for analisar como por exemplo Turquia ou Alemanha vamos dizer assim nós na verdade atendemos pedidos de outros países para o recebimento desse refugiado entendeu então o número que nós recebemos é muito inferior claro que existe aí a questão de outros refugiados que vem por exemplo do Haiti que acredito que seja o maior número de refugiados no Brasil acho que são haitianos se eu não estiver errado então o programa não existem muitos programas do governo claro que quando a guerra começou a crescer até chegar aos patamares que atingem hoje o governo Dilma conseguiu de certa forma receber algumas pessoas mas o número ainda é muito baixo não existem programas realmente eficazes para o recebimento também não temos estrutura para receber essas pessoas se a gente for comparar por exemplo com Alemanha ou Suécia ou países como desenvolvidos europeus a gente está falando do lado humanitário do Brasil em receber esses refugiados mas a pergunta que eu faço também por relação ao lado econômico o Brasil lucra com esse conflito? André o Brasil como eu falei ele assume é uma posição secundária mas se a gente for analisar microeconomicamente se a gente for analisar a situação do Brasil nós de certa forma nos lucramos sim temos algumas empresas empresas brasileiras empresas nacionais que exportam armas empresas ibéricas que exportam armas para países que estão de certa forma relacionadas com o conflito sírio e essas empresas estão aí também com alguns contratos apresentam crescimentos consideráveis que em outros anos não apresentavam então obviamente essas empresas se beneficiam de certa forma do conflito sírio sim mas é um crescimento emergente não dá para a gente comparar com as bolsas americanas ou as bolsas russas claro mas é um crescimento considerável então a gente aí também de certa forma ganha com esse conflito na síria então para você ver você em casa fazer uma reflexão na ponta da caneta pensar bem e colocar no papel a guerra da síria está mais perto do que você imagina uma das empresas que mais lucram isso é da nossa região sim a Vibas a Vibas é a brasileira a empresa brasileira que mais lucra ou melhor que mais exporta armas para a área enfim para países que estão ali vamos dizer assim o olho do furacão né que estão relacionados diretamente com os conflitos da síria a Vibas para a gente reforçar para o pessoal mais velho sabe né que lá nos conflitos dos anos 80 também no Oriente Médio a guerra de Irã e Iraque depois a guerra do Golfo a Vibas cresceu muito exportando tanques né e armas pesadas as bélicas pesadas para esses conflitos né então a gente também tem uma participação e uma responsabilidade né o Brasil e o mundo tem uma responsabilidade perante essa situação né sim sim existe a questão também André que eu esqueci de mencionar sobre a ONU a ONU que é a Organização das Nações Unidas ela seria o principal órgão que teria algum poder alguma influência para fazer algo em relação a essa guerra se a gente for parar para analisar existe o Conselho de Segurança da ONU que ele funciona da seguinte forma são 15 membros e esses membros 5 desses 15 possuem poder de veto que são o Reino Unido a França a Rússia a China e os Estados Unidos são esses 5 países que possuem o poder de veto no Conselho de Segurança da ONU e a principal missão a principal função desse Conselho de Segurança é criar resoluções e medidas para evitar que conflitos sigam e sim ou para minar os conflitos existentes porém como esses 5 países possuem o poder de veto o que acontece se os Estados Unidos ou enfim o Reino Unido acabam propondo alguma melhoria alguma ação mais mais influente ou que seja mais incisiva em território sírio os russos vetam porque para os russos não vale a pena os Estados Unidos lutar contra o dictador até porque os russos são parceiros de Assad nessa nessa luta eles têm acordos enfim são parceiros econômicos então o que acontece o que é bom para a Rússia não é bom para os Estados Unidos e acaba ficando nesse impasse então o que propõe um o outro não concorda e veta então a ONU que seria principalmente um órgão responsável para fazer algo para melhoria para terminar e para não se alongar mais essa guerra muito desumana acaba ficando de mãos atadas e com essa atuação muito restrita por causa do pensamento unilateral por causa dessa grande onda de ultra-direitismo ou então de enfim de cada país realmente pensar somente na sua agenda econômica na sua agenda política na região e realmente o lado humano acaba ficando esquecido nessa nessa situação da guerra da Síria na questão da ONU é muito pouco somente cinco países terem esse poder na mão de decidir sobre a vida e morte das pessoas são os países mais influentes economicamente e militarmente então desde a criação da ONU no século passado foi assim e é muito difícil que eles mudem essa estrutura porque vem desde a carta da ONU da carta do Atlântico que foram os processos invenciais de criação dessa organização então eu acredito que isso seja muito difícil de mudar porque realmente os outros dez países são quinze possuem o seu voto mas é como se não fosse quase irrelevante o voto desses países eles são alternados também esses países mudam então o que acontece é que se a Rússia não estiver de acordo vetado e a resolução não vai pra frente e é o que acaba acontecendo deixando a ONU praticamente de mãos atadas e consegue fazer consegue fazer muito pouco pra minar a evolução dessa guerra bom, você teve na Alemanha no mês de maio encontrou com jovens do mundo inteiro e encontrou com especialmente refugiados nessa guerra da cria o que você sentiu deles? o que você conversou com eles? a esperança desse conflito acabar em curto médio prazo? André, existe um quando a gente fala desse conflito é muito complicado a gente avaliar quando ele vai terminar justamente porque existem potências bovidas cada um como eu falei pensando imilateralmente então é muito complicado a gente falar que ele vai ganhar porque ninguém quer ceder ninguém quer todo mundo quer tirar proveito e cumprir suas agendas então realmente falar quanto tempo dura essa guerra é algo muito complicado então eu estive na Alemanha sim foi uma conferência internacional sobre direitos humanos justiça global igualdade de gênero e eu tive a oportunidade de conhecer realmente um grupo de 12 refugiados que estavam vivendo naquela cidade específica da Alemanha onde eu fiquei e eu conversei com eles foi aí que veio toda a questão da inspiração pra continuar meus trabalhos e realmente a situação deles na Alemanha é muito melhor do que claro que estavam na Síria e de certa forma me deixou bem comovido como eles pretendem como alguns pretendem e outros não voltarem pro seu país a maioria prefere ficar na enfim na Alemanha até por questões óbvias muitos chegaram conseguiram um emprego e possuem situações de vida melhores do que eles tinham na própria Síria mas outros ainda se sentem presos a cultura tem um apego a família então eles pretendem depois de algum tempo voltar pra Síria o que acaba sendo uma questão muito complicada porque mesmo tendo esse desejo de voltar eles não sabem quando não sabem como porque realmente é muito difícil prever quando essa guerra termina o que é triste a gente pensar em século XXI um mundo mergulhado em conflitos por todos os lugares e sabemos também os interesses que existem envolvidos por trás sempre ou é o petróleo ou é o ouro tantas influências tantas influências é terrível a gente pensar nesse ser humano matando o outro acabando com o outro por poder por cobiça você acredita que essa que você falou da questão da onda ultradireita esse crescimento esse crime pode levar a outros conflitos no mundo tem já potenciais situações que podem desencadear em novas guerras também sem sombra de dúvida sem sombra de dúvida antes de eu entrar nesse ponto eu gosto de falar sobre a diminuição da hegemonia dos Estados Unidos no Oriente Médio como um todo André existiram investidas americanas na época do Bush que foram falhas no Irã os Estados Unidos sofreram a crise de 2008 então tudo isso influenciou para uma queda muito grande do poder dos Estados Unidos de ditar alguma coisa na região do Oriente Médio por exemplo com a eleição do Barack Obama que tendia para a centro-espeira alguma coisa assim ele questionava muito ele falava muito contra as investidas de George Bush nos Estados no Oriente Médio então houve uma diminuição muito grande do poder dos Estados Unidos lá e hoje em dia essa situação pode mudar novamente como eu falei existe aí um movimento de outra direita que está crescendo a eleição do Trump que pode mudar de certa forma que é uma pessoa diferente que pensa diferente do Obama na França que quase tivemos a eleição de uma candidata de outro direito também na Holanda enfim na própria Alemanha a Alemanha é um país que acaba fugindo um pouco da curva mas o crescimento do candidato de outro direito na última eleição também é algo a se considerar então quantas pessoas quantos grandes países estiverem pensando somente neles é mais difícil ainda de resolver esse conflito por isso que eu particularmente não acredito que ele termine a curto ou médio prazo acredito que ele se prolongue até de certa forma essa situação mudar com relação aos potenciais potenciais conflitos na situação das Coreias também poderia ser um enfim o conflito da Coreia aí já não tem mais a ver com a Síria mas é um conflito que desde a eleição de Donald Trump se intensificou o Obama ele tinha uma postura pra lidar com esse com essa questão diferente o Trump uma pessoa mais incisiva que enfim fala muito uma pessoa mais da mídia enfim então é uma questão que pode sim se intensificar principalmente a gente falando de potências que possuem armamento bélico muito forte então sim realmente esse movimento de outra direita é perigoso pra intensificação de conflitos e criação de novos conflitos também e isso reflete também no Brasil de 2018 né porque a gente vê também o crescimento da outra direita com candidatos também é apresentando perigo né no caso e o Brasil pode mudar de posição também na questão da diplomacia Exatamente o Brasil assumia uma posição de país que recebe as pessoas né sempre fomos um país assim relativamente aberto pro recebimento de pessoas de programas sociais porém sim em 2018 a gente vê um crescimento de candidatos de sistema direita que pode realmente mudar o posicionamento político o posicionamento diplomático do Brasil em relação por exemplo ao recebimento de refugiados né até o candidato que vem crescendo nas pesquisas ele se identifica muito com as posturas do Trump então de certa forma ele pode se sentir inspirado pra realizar sei lá fechar as fronteiras ou alguma coisa assim o que é bem perigoso né vamos dizer assim complicado né a gente vê aí a Venezuela os venezuelanos também vindo para o Brasil e os conflitos aqui na América do Sul também que o Brasil acaba se envolvendo e acolhendo as pessoas e isso pode mudar né vai depender de você em casa não é de outra mas tem que pensar bem o que vai fazer né tá num lugar no nosso país mais do buraco ali né exatamente Matheus que conclusões você tira desse trabalho dessa experiência que você fez vai dar continuidade nos estudos então André agora eu tô num momento que eu pretendo tô procurando um emprego né tô na luta aí com muita gente realmente tá bem difícil a situação do país em geral mas sim pretendo continuar os meus estudos pretendo continuar na faculdade ano que vem ainda não decidi exatamente o que eu vou fazer qual curso mas pretendo sim em relação a essa experiência gostei muito foi uma experiência muito enriquecedora que eu consegui unir duas coisas e criar ter um resultado muito bacana meu PC foi muito bem avaliado pelos professores pela banca a experiência de ir pra Alemanha e conhecer essas pessoas e entender ouvir dessas pessoas como elas estão sendo tratadas como como está sendo a adaptação cultural e social delas em um novo país também foi muito muito interessante de certa forma enriqueceu muito meus argumentos na hora de apresentar meu trabalho então eu acredito que sim foi muito proveitoso foi muito bacana gostei muito da experiência e infelizmente como conclusão vamos dizer assim é muito difícil a gente falar que a guerra da Síria vai terminar bem ou vai terminar em curto prazo pelas questões que a gente falou aqui envolvimento de várias potências do militarismo então isso realmente complica a situação de um término pacífico imediato da guerra bom a gente está conversando com o Matheus Romanelli ele que é bacharel em comércio exterior formado aqui pela nossa universidade de Taubaté e que é um orgulho para nós taubatianos recebê-lo aqui e para ter como um exemplo também de jovem que através do conhecimento derrubou as fronteiras da cidade do país conheceu vários outros lugares né Matheus tudo por conta do esforço e da dedicação né sim eu fui bolsista também do Banco Santander juntamente com a Universidade de Taubaté onde eu morei na cidade de Santiago no Chile no ano passado fiz o que a gente chama de graduação de sanduíche então fiquei um tempo lá fiz as matérias relacionadas ao meu curso direito internacional marketing internacional e também foi uma experiência muito legal foi a primeira vez que eu realmente fiquei num país diferente por muito tempo muito tempo seis meses né por seis meses depois ao mesmo tempo eu também realizei um mochilão pela América do Sul conheci outros países viajei bastante conheci gente diferente que pensa diferente e isso acho muito importante para o crescimento e desenvolvimento humano né como pessoa a gente saber lidar com opiniões diferentes aceitar que você não é o centro do universo que existem pessoas que pensam diferente que elas merecem devem ser respeitadas e no geral viajar e ter essas experiências internacionais acredito que é algo que todo mundo deveria ter porque realmente você cresce muito como pessoa e é uma oportunidade aí ó o Matheus falou que está no mercado trabalha à disposição para as empresas da nossa região contratar um profissional que tem uma bagagem cultural uma bagagem de conhecimento muito grande e que com certeza vai contribuir para desenvolvimento de ações efetivas e projetos voltados ao ser humano aqui ó em Itabaté principalmente se Itabaté não pegar de repente o rapaz vai lá para o outro lado do país ou para a Europa e nós ficamos chupando o dedo né Matheus pois é existe essa questão também eu aqui já trabalhei já fiz meu estágio né então agora realmente o foco é continuar e eu acredito que o mais importante o mais interessante é ter essas experiências e quando você chegar aqui no Brasil você passar para outras pessoas né até porque o conhecimento ele é muito mais válido quando ele é compartilhado com as pessoas que você vive com o seu meio social com a sua cidade com a sua região não adianta nada eu sair daqui fazer tudo o que eu fiz e ficar na né dentro da casinha acho que é muito bacana eu ter a oportunidade de compartilhar né com as pessoas todo o que eu da minha cidade enfim as pessoas da região esse conhecimento que eu tive do exterior e de certa forma ajudar alguém sabe inspirar alguém a ter essas experiências também eu quero agradecer a sua presença aqui bater um papo com a gente aqui no programa das 6 falando sobre né essa questão que a gente tem que estar sempre refletindo e procurando promover ações que não levem para esse lado da guerra e sim para a promoção da paz né a gente possa viver em harmonia às vezes é difícil viver em harmonia viver em paz mas a gente tem que procurar né acho que passa pelo conhecimento da necessidade do outro pelo conhecimento do próprio outro para você poder entender e respeitar é o caso né exatamente então meu Deus esteja sempre à disposição quando tiver novidade também para bater um papo para a gente aqui eu sei que daqui a pouco já tem novos projetos né realmente eu gosto muito de estar aqui agradeço a oportunidade gosto de TV gosto disso agradeço novamente o pessoal da TV Cidade por me chamar gosto muito de estar aqui de compartilhar com vocês minhas ideias meus pensamentos para a população de Tabaté então estou sempre aí aberto aos convites para participar dos programas gosto muito o que é isso né tá certo eu quero agradecer novamente muito obrigado por atender o nosso chamado de fazer um papo conosco e com o nosso telespectador aqui no programa da sexta Matheus Romaneve Bacharel em Comércio Exterior batendo um papo aqui hoje nessa sexta-feira dia 8 de dezembro de 2017 lembrando que hoje também é o dia da família né então parabéns a todas as famílias brasileiras seja ela como for né pai, mãe tio, irmão né a nossa família é diversificada pai, pai mãe, mãe né tem gente que pensa que é só a família tradicional que existe né mas não família é aquele que te respeita pode ser você até você e o cachorro é a família né você e os animais onde ele é amor é a família bom, nosso programa da sexta-feira fica por aqui um abraço para o José Eva também que está sempre nos assistindo ali na Ticanal de Santo Terezinho obrigado pelo carinho a gente fica por aqui hoje na sexta-feira mas agora na segunda-feira nós voltamos aqui no programa ao vivo eu e o Marcelo Pérez ele já está correndo louco para assistir a cantar de Natal lá no fim do batalhão ele quer ver o padre Rodrigo Natal né bom, eu não disse que ele ia falar não mas ele quer ver o padre eu vou fazer o que vamos para lá para você uma ótima semana e até segunda-feira que ele foi Obrigado.